Agora a gente tem as notícias do Internacional. Por lá as contratações não param de chegar. Santiago Trelles, o novo reforço do Inter, desembarcou em Porto Alegre na manhã de hoje para assinar com o clube. E faltando pouco para o início do gauchão, o técnico Odair Helman já esboça o time que deve disputar a primeira partida contra o São Luís no próximo domingo. O início das competições se aproximam e a equipe do Inter treina forte para o gauchão. Na manhã de hoje o técnico Odair Helman fez atividades táticas com os atletas no CT e divulgou a provável escalação para a estreia contra o São Luís no domingo. O time será composto por Daniel, Zeca, Roberto, Emerson Santos e Iago, Richelli e Rodrigo Lindoso, Juan Alano e Sarrafiore, Guilherme Parede e Pedro Lucas. Para reforçar, Odair pretende colocar os laterais Iago e Zeca, que vem com tudo para essa temporada. Eu costumo dizer que a gente conversa porque as pessoas colocam como time titular e time reserva. Aqui a gente já conversou que não tem isso, entendeu? Eu acho que o que vinha é para ajudar a equipe do Inter, é para ajudar nós, entendeu? Então a gente está em um pensamento só, em ser campeão, em fazer história no Inter. Então todos vão ajudar, não é não só o Bruno, como eu, como todos que chegaram aos reforços, é para ajudar o Internacional. Então a gente treina nesse hábito. Por isso que o professor passa o treinamento para todos iguais, todo mundo no contexto do treinamento, para poder, quando surgiu uma oportunidade, aproveitar da melhor maneira. Então eu acho que é o grupo em si que fala maior e pensa em título. Antes da estreia no Gauchão, mais um reforço do Inter chegou a Porto Alegre. O centroavante Trelles desembarcou no aeroporto Salgado Filho, mas não concedeu entrevistas. Ele apenas cumprimentou alguns torcedores que aguardavam no saguão. O atleta colombiano vem por empréstimo do São Paulo e fica até o fim da temporada de 2019.